Queria que nesse momento ela estivesse como eu sofrendo A mesma dor que eu sinto agora e os momentos tristes que estou vivendo Não sei o que passa comigo, pois eu não consigo viver sem ela Não sou mais dono dos meus passos, vou seguir aos poucos o caminho dela Eu não sei pensar em mais nada, já não tenho mais a paz que eu tive um dia A noite vem o desespero, sofro em silêncio uma triste agonia Por mais que eu tento esquecer, sinto aumentar a dor dentro do peito Jamais pensei que alguém um dia fosse fazer eu sofrer desse jeito Nada me resta mais na vida, a não ser tristeza e desilusão É grande o meu sofrimento no vazio triste desta solidão Eu nunca vi ninguém no mundo com tanto capricho pra judiar da gente E pra aumentar o meu castigo, meus amigos diz que ela está contente Nada me resta mais na vida, a não ser tristeza e desilusão É grande o meu sofrimento no vazio triste desta solidão É grande o meu sofrimento no vazio triste desta solidão Eu nunca vi ninguém no vazio triste Eu nunca vi ninguém no vazio triste